E aí galera, beleza? Franz desenha de mais uma vez. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo bem rapidinho, galera, bem pra passar uma dica pra vocês que é fundamental na hora que você vai assentar o revestimento. Eu tô aqui na área de serviço, onde o Zéu tá sentando com o revestimento, ó, já tá bem adiantado, né, o revestimento. Como eu falei pra vocês, o pé direito desse ambiente que é 3,85, ó. Então o que a gente faz? A gente nivela essa peça aqui, que é a segunda peça, né, contorna o banheiro todo. Pode ver que o banheiro todo já tá contornado, as quatro paredes já estão contornadas, tá vendo? Já tá batendo lá, já pra você ir levando o revestimento pronto. Você vai levando ele aqui e ficando só a última peça, colocou o piso, colocou a saia. Mas a dica que eu quero passar pra vocês, pessoal, é sobre o uso do nível a laser. Nosso nível a laser tá aqui, ó. Nosso nível a laser tá aqui. Pra que a gente usa o nível a laser na hora? Geralmente a gente usa pra três funções diferentes. A gente usa pra nivelar, então você vai pro revestimento. Você pega, nivela a cabeça da primeira fiada, de fora a fora, faz o contorno das peças. Mas antes disso acontecer, tem um outro detalhe que a gente usa o nível a laser. Que é pra aprumar ou pra conferir o prumo das paredes. Como assim, Franz, conferir o prumo das paredes? O nível a laser, pessoal, ele tem duas linhas. Ele tem a linha horizontal e tem a linha vertical. Você pode usar a linha vertical do laser pra conferir o esquadro das paredes antes de começar o assentamento. Eu vou mostrar isso pra você agora. Então, pessoal, como a gente disse, a gente pode usar o nível a laser, essa linha aqui, pra conferir o esquadro das paredes. Então, a gente vai começar esse revestimento aqui. A gente quer saber se essas duas paredes estão boas. Como é que elas estão? O que a gente faz? Pra conferir o esquadro dessa parede, você projeta o nível a laser nessa parede. E aí você mete quanto que dá aqui embaixo? Aqui embaixo, ó, que essa parede tá dando 23 na linha do laser. Aí você vai lá em cima e confere lá também. Tá dando 23 aqui embaixo, certo? Ó. Aqui em cima tá dando os 23. E mais pra cima aqui também tá dando 23. Resumindo. Se a linha do laser não fugiu dos 23, quer dizer que essa parede, ela tá... Essa parede aqui, ela tá aprumada, ela tá plana. Ela não tá nem caída pra fora nem pra dentro. E aí, pessoal, pra você fazer nessa parede aqui, é a mesma coisa. Pra você conferir... Pra você conferir o esquadro, a aprumagem dessa parede aqui, você projeta o laser nessa aqui. Nessa aqui, ó. Aí você vem... Médio quanto que dá aqui, ó. 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 Aqui tá dando 28. Você pode colocar o laser onde você quiser. Tá vendo? Aí você vem aqui em cima, confere os 28,5 aqui. Se tá dando diferença, quer dizer que essa parede, ela tá ou deitando, ou... Ou ela tá pra fora ou pra dentro. Se lá embaixo tá dando 28, e aqui tá dando 28,5. Então, essa aqui você já sabe que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque essa aqui vai roubar um pouquinho. Então, a gente usa o laser pra nivelar horizontalmente, que é a cabeça desse serregimento aqui, foi nivelado com essa linha. E a aprumagem das paredes a gente confere com a linha vertical, tá? Além disso, pessoal, qual o outro uso que a gente faz do nível a laser? A gente usa também o nível a laser pra colocar as bancadas, né? Quando a gente vai por as bancadas, a gente vai colocar as grapas, a gente bate o nível a laser na altura que vai ficar as grapas, já faz os buracos das grapas, e quando a gente vai colocar e calçar a grapa pra ela secar, a gente projeta o laser pra as grapas ficarem certinho junto ao laser. E depois da bancada colocada, a gente projeta o laser pra ver se a bancada não torceu, pra ver se ela tá plana, pra ver se não precisa dar um calcinho ou outro, né? E vocês já viram também no vídeo anterior aí, sobre serra-cópico, uma dica que o Oliveira deu no nosso canal, como usar o nível a laser também pra marcar o X de onde vai ser feito o furo redondo com a serra-cópico. Então, o nível a laser, pessoal, tem vários usos diferentes, você pode, se adaptando o seu trabalho aí, ao uso dele. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês, como azulejista profissional, que essa é uma ferramenta indispensável, tá? O nível a laser é uma ferramenta indispensável pra azulejista. Esse aqui, pessoal, é da Deloitte, uma marca conhecida, e tem um preço razoavelmente um pouco mais salgado. Nós também temos aí, eu vou deixar no card aqui em cima, um vídeo sobre nível a laser bom e barato. Como que você, que tá começando agora, que vai investir em ferramenta, como que você pode optar por uma ferramenta um pouco mais em conta, e depois você vai evoluindo pra ferramentas um pouco mais caras. Então, nesse vídeo aí, tem uma super dica sobre nível a laser, bom e barato pra você poder adquirir no começo da sua carreira com o nosso legista aí. Beleza, pessoal? Mais pra frente nós vamos postar os ambientes ficando prontos aqui, isso aqui é um revestimentinho fácil de sentar, o lance, a gente tá sentando só com as coisetas mesmo, mas todo o piso da casa, 90 por 90, e o piso 1,6 por 62, eu acho que é, né? Que é aquele retangular, aquele lá vai ser feito no uso dos niveladores. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica sobre nível a laser aí pra você. E se você quer aprender tudo sobre acabamento, vem fazer o nosso curso com a gente nesse final de ano, o curso tá com uma super promoção de final de ano pra você. No primeiro comentário desse vídeo aqui, tem o link pra você comprar o curso na promoção. E se você já é profissional, quer aprimorar os seus conhecimentos, vem com a gente também. Toda essa casa aqui vai ser temas de aula de vídeos pro canal da sua legista e algumas novas vídeo-aulas pra vocês também. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários tão novos. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!